E não dá, vou pra meu rolê pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mas de mim não sai Mais, mais, é uma pra frente e dois pra trás Oh baby, volta pro seu nego Oh então meu bebo, oh então meu bebo Baby, volta pro seu nego Oh então meu bebo, oh então meu bebo Baby, volta pro seu nego Oh então meu bebo, oh então meu bebo Baby, volta pro seu nego